Bom, pessoal, o Panelato Cultural é um sarau organizado pelo Ministério Real de Teatro. Alguém aqui sabe o que é um sarau? Professor, eu sei, eu sei! Tá bom, Abinadab, pode falar! Sarau, do latim seranus! É um evento cultural musical, realizado geralmente em casas particulares, onde as pessoas se encontram para se expressar artisticamente. O objetivo do Panelaço é promover a arte e cultura em prol do Reino de Deus. Estou muito bem, Abinadab! Excelente! E você, alguém aqui mais, sabe qual vai ser o tema do Panelaço esse mês? Pode falar, Abinadab! E o tema do Panelaço Cultural é Volta às Aulas. E o nosso convidado especial será o ator, diretor e ministro das artes, Will Carvalho, que estará conosco em conferência diretamente da Europa, onde ele realiza, neste momento, o trabalho missionário. Às 8 horas, aqui na sede do Ministério Real de Teatro em Santo André. Para conhecer o nosso evento, entre na página do Panelaço Cultural no nosso Facebook. Mais informações, aqui no nosso site. Manifeste-se!